Projeto Jovens Artistas Mineiros seleciona trabalhos para exposição em Belo Horizonte. Agenda Cultural, veja as opções para o fim de semana. E na nossa entrevista de hoje, uma especialista em recursos humanos vem falar sobre as consequências psicológicas que atingem os desempregados. Olá, o Plano Aberto de hoje começa falando sobre emprego, ou a falta dele. De acordo com o IBGE, em janeiro desse ano, a taxa de desemprego chegou a 12,6%, o que corresponde a quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Para 2017, a Organização Mundial do Trabalho estima que de cada três novos desempregados no mundo, um vai ser brasileiro. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que as demissões podem levar o indivíduo a perder algumas referências sociais, como a família e os amigos. E para falar sobre as consequências dessa onda de demissões no psicológico das pessoas e também dar dicas de como se recolocar no mercado, Polina. Luzete, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Ok, obrigada, Vitor, pelo convite. Espero poder contribuir com essa situação aí que as pessoas, grande parte da nossa população, está passando. Sim, Luzete. De imediato, quais são as consequências psicológicas para essa pessoa que acabou de perder o emprego? Tá. É importante a gente reforçar, até para entender por que nós temos consequências psicológicas, a importância do trabalho na vida dessas pessoas. O trabalho serve como uma identidade. A pessoa se constitui enquanto trabalhador e a partir daí ela tem uma identidade. As pessoas a reconhecem em função disso. Então, imagina quando a pessoa sai de um trabalho e ela perde um pouco dessa identidade. Ela fica um pouco perdida. E isso traz sentimentos, angústia, depressão, ansiedade. Então, impactos que não são apenas impactos psicológicos, mas são impactos na saúde física dessa pessoa também. Sim, entre esses impactos, de acordo com pesquisas de universidades americanas, está consequências como se a pessoa tivesse perdido um parente próximo ou sofrido um divórcio. Qual, então, as dicas para a pessoa não cair nessa onda de estresse? Ok. Quando nós passamos por um momento de transição, que faz parte de todas essas situações que você citou, uma perda de uma pessoa, um divórcio, rompimento de um relacionamento, a perda de um emprego, nós passamos, de uma certa forma, por uma transição que vai nos levar a ter pensamentos negativos. A principal dica é não se entregue aos pensamentos negativos. O pensamento, a percepção que nós temos da situação é o que vai, de uma certa forma, determinar o nosso comportamento. Então, nós precisamos, sim, saber que nós estamos passando por aquela situação, não é uma situação adequada, mas quando surgirem pensamentos que são negativos, que te levem à tristeza, que te levem a não se sentir tão bem, saia deles. Vai pensar em alguma outra forma, vai buscar uma outra solução, saia de casa, vai fazer uma atividade física. Eu falo que é dar a volta por cima. Não deixe ficar cada vez mais para baixo. Dê a volta por cima. Busque algo para ser feito. Sim, e essa onda de estresse pode atingir também quem está empregado, né? Porque é uma incerteza muito grande que a gente vive hoje em dia, né? É. As pessoas, quando nós conversamos com as pessoas que estão empregadas, elas estão muito preocupadas. E com elas também está acontecendo isso. Muitos pensamentos negativos. Nossa, eu vou ficar desempregado, meu colega foi, agora eu vou ser eu. E isso começa a impactar muitas vezes as pessoas que não tinham problemas no trabalho, começam a apresentar problemas em função desse estresse. Então, precisa-se, sim, de verificar, estamos passando por esse momento, o que eu posso fazer para lidar com esse momento. E aí, no caso de quem está trabalhando, o meu aconselhamento, foco. Mantenha o foco na sua atividade, pense no melhor que você pode fazer naquele momento para dar uma entrega diferenciada. Não é uma garantia, mas com certeza não vai fazer com que você se coloque na linha de frente de uma possível demissão por não estar dando as entregas de uma forma adequada. Sim, Luzete. Fui demitido. O que eu devo fazer? De imediato? Procurar outro emprego ou repensar a vida, repensar na minha profissão? Qual a dica? O primeiro momento, Vitor, de quem fica desempregado, é um momento que inicialmente é até de um certo desespero, porque ele perdeu uma referência e ele está vendo como o mercado está. Então, a primeira coisa, eu falo que é parar e pensar. Pensar em que? Bem, eu fui demitido, é uma nova situação. Como é que eu vou lidar com essa situação? Hoje nós não temos certeza de quanto tempo nós vamos levar para conseguir uma recolocação. Há algum tempo atrás, nós podíamos falar que uma média considerada normal era em torno de oito meses. Hoje nós percebemos profissionais que estão ficando um ano, um ano e meio, dois anos desempregados. Profissionais muito bons, currículos muito bons. Então, como nós não temos essa certeza, temos que nos preparar para o futuro. Então, começar a dar uma olhada na vida junto com a família e como é que nós vamos passar por este momento, junto com as pessoas que estão envolvidas. A partir desse momento, parei e pensei, aí eu começo a refletir na minha posição enquanto profissional. Bem, enquanto profissional, o que eu vou fazer? Vou buscar qual? Vou manter a minha busca na profissão que eu tenho? Eu vou abrir novas frentes? Então, começa a fazer um planejamento profissional. E, principalmente, lá no passado, o que foi legal, o que não foi legal? Faz uma revisão do quanto que você teve competências que foram adequadas e o quanto que você teve de competências que não foram adequadas. Para que você comece, inclusive, a planejar a sua formação neste período de desemprego. Porque não é porque você está desempregado que você parou, você não faz mais nada. Tem vários cursos, várias formações que são dadas e você pode aproveitar esse momento para se qualificar de uma maneira a se manter com uma empregabilidade alta. Sim, Luzete, essa autoavaliação, às vezes, pode ser difícil para se fazer sozinho, né? Como que o profissional deve procurar ajuda, deve fazer essa autoavaliação? Claro que dentro da medida da possibilidade, ele pode, sim, procurar uma ajuda profissional. Existem coachings que, hoje em dia, atuam e estão sempre muito próximos desses profissionais e disponíveis no mercado, mas isso envolve um custo e tem que avaliar custo-benefício. Ele está desempregado, então tem que avaliar um custo-benefício. Caso contrário, conversar com algum outro profissional. Tem profissionais que estão empregados e que, de repente, têm uma posição diferente, conseguem ver de uma forma diferente. Então, conversar com profissionais diferentes e falar um pouquinho, ouvir o feedback de algum colega de trabalho. De repente, se tiver o contato ainda com gestores anteriores, conversar com gestores anteriores, eu estou procurando me reposicionar, estou procurando me reavaliar, o que você pode me ajudar? Existe uma técnica que a gente usa enquanto coach, que a gente pede para que as pessoas busquem as pessoas próximas e peçam para elas darem feedbacks. O que eu tenho de bom? O que eu preciso melhorar? E qual o comportamento que eu preciso de extinguir? Então, pega esses três pontos e vai conversar com algumas pessoas. E para e pensa naquilo que as pessoas te falaram. Sim, é simples e barato, né? Simples e não tem custo. Se tiver um custo, vai procurar um coach. Se não tiver, converse com as pessoas, com quem tem contato, e esteja aberto para fazer mudanças. Ok? Sim. E, Luzete, para quem vai fazer uma entrevista de emprego, quais dicas você daria? O que pode e o que não pode? Primeiro lugar, a pessoa precisa de estar centrada. Por mais que a situação seja difícil de desemprego, ela tem que saber que é uma situação que vai passar. E ela precisa se preparar. Então, se preparar para uma entrevista de emprego é ir trajando uma roupa adequada, pensar que a apresentação faz diferença, sim. A pessoa precisa de olhar para o seu currículo e verificar. Esse currículo, ele está adequado para as demandas do mercado? Parece uma coisa simples, mas atuando no recrutamento e seleção, uma das coisas que nós temos mais encontrado, currículos desatualizados. Uma coisa que é muito simples. Então, olha para aquele currículo e verifica. Todas as informações estão aqui. Muitas vezes, os telefones que nós tentamos entrar em contato com as pessoas não atendem. As informações estão desestruturadas no seu currículo. Então, e aí? Se eu não consigo estruturar um currículo, qual que é a imagem que eu estou passando? Erros de português. Erros de português. O currículo, ele não é analisado só em termos estruturais e de experiência. O próprio currículo, muitas vezes, já tem os erros de português que podem eliminá-lo de um processo seletivo. Então, é ficar atento. O que realmente estão buscando para aquela vaga? E se preparar pensando, bem, se eles estão buscando, quando eles anunciaram a vaga, eles pediram uma determinada experiência, o que é da minha experiência que eu posso apresentar que vai mostrar que eu tenho competência para assumir essa vaga? Então, faz uma análise prévia. Não vai despreparado para a vaga, não. É fazer uma análise prévia. Nada de muito complicado. E tentar ir tranquilo. Muito tranquilo e fazer o processo da melhor forma possível. Sem mentiras, sem situações que não são adequadas para aquele momento. Seja sincero, porque realmente estar desempregado é uma situação hoje de 12% da população. Então, não é uma coisa que diz respeito só àquela pessoa. São 13 milhões de brasileiros. São 13 milhões de brasileiros. Ficam aí as dicas, então, da Luzete. Luzete, muito obrigado pela sua participação, pelas dicas aqui no Plano Aberto. Ok. Obrigada, Vitor. Agradeço a oportunidade. E para você que está em busca de recolocação no mercado, o Sistema Nacional de Emprego de Minas Gerais oferece diariamente diversas vagas Para conferir, é só acessar o site social.mg.gov.br Barra cidadão, barra vagas, traço cine Já sabe o que vai fazer no fim de semana? Confira algumas opções aqui na região, na nossa Agenda Cultural. Nesta sexta-feira, o Teatro Casa da Ópera em Ouro Preto recebe o projeto Rock ao Piano, que vai apresentar releituras de clássicos do rock usando apenas o piano acústico. O evento está marcado para começar às oito da noite e as entradas podem ser adquiridas online pelo site meuingresso.com. A meia entrada custa quinze reais. O Teatro Casa da Ópera fica localizado na Rua Brigadeiro Mosqueira, número 104, no centro. O Cine Vila Rica realiza em Ouro Preto a primeira mostra de cinema policial. No domingo, às seis da tarde, é a vez do filme O Grande Golpe, um clássico dos anos 50. Logo em seguida, às oito da noite, Dália Negra entra em cena, contando a investigação do assassinato de uma jovem. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do cinema. O Cine Vila Rica fica na Praça Reinaldo Alves de Brito, número 47. Já em Mariana, será apresentada nesse domingo a exposição sobre futebol amador de Minas Gerais. O acervo conta com fotos, documentos e camisas de times do Estado. Jogadores e equipes da região também vão ser homenageados. A exposição começa às nove da manhã e vai até cinco da tarde no centro de convenções de Mariana, na Rua Bom Jesus. Estão abertas as inscrições para a quarta edição do projeto Jovens Artistas Mineiros. A ação vai selecionar quatro trabalhos artísticos para ocuparem as salas do Memorial Minas Gerais Vale, que fica no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Serão selecionados projetos em áreas como pintura, fotografia, vídeo e arte sonora. Qualquer morador de Minas Gerais que tenha até 35 anos pode participar. Além da exposição, os selecionados vão receber uma premiação no valor de R$ 7 mil. As inscrições vão até o dia 31 de março. O edital completo e a ficha de inscrição estão no site editalmemorialvale.com. E a entrevista de hoje já está na íntegra em nosso canal na internet, youtube.com.br A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto